Vem comigo, recado do telespectador, DDD 3399111443, é nesse momento que eu chamo né diretor, enche a tela. Oi Nico, tudo bem, tudo jóia? Aqui é a Ana de novo, ô Ana, venha todas as vezes, não perco nenhum dia do seu programa, você anota mil, venha todas as vezes. Próxima! Quem é ali? Maria de Fátima. A Maria de Fátima tá aqui, quem é ela lá, Maria? Ela mesmo. Oi Nico, a paz do Senhor, sou Maria de Fátima do Mãe de Deus, gostaria que você mandasse um feliz aniversário para a Andresa e para a minha filha que mora no Rio de Janeiro e fez aniversário no dia 22 do 6. Ela é sua fã, tá lá no Rio de Janeiro, que continua lindo o Rio de Janeiro, hein? Vai fevereiro e março, hein? É, um beijo pra ela. É, fiquei 15 dias lá. Ah, que tristeza, ficou 15 dias no Rio de Janeiro, já estava com saudades de vocês. Parabéns por ser vovô mais uma vez, você e sua equipe são nota mil, Andresa é a de amarelo, já avisou Andresa de amarelo. E ela é... Viu? Nós acertamos lá, Mani. Próxima! Boa tarde, Nico. Ah, não está na espectadora? A audiência é de luxo, Nandinho Ornelas. Estou no meu horário de almoço ligadinha no BG, curtindo um frio com meus gatinhos, Lusiana e o Mingau. Mingau, nome do gato? Dois gatinhos, gatinho, gatinho. Ela mandou um vídeo da abertura do BG. É, Nandinho é gente nossa. Boa tarde, Nico. Me chamo Meire e moro no Nova Vila Bretas. Hoje, hoje, minha princesa Lawanda faz 17 aninhos. Manda um feliz aniversário pra ela. Vou mandar, ué. Obrigado, Deus abençoe você e sua equipe. O nome dela é diferente, né? Lawanda, completa 17. Hashtag Lawanda faz 17. Parabéns, Lawanda. Não vou poder ir na pizzaria. Eu tô cheio de compromisso pra esses dias. É. Próxima! Oi, Nico. Boa tarde. Olha lá. Olha lá. Ah, se não é ela, sou a Jerusa, mãe da Gisele. Que, por sinal, está de férias. É. Estou sentindo falta dela aí no seu programa, que eu não perco um dia. Porém, eu estou aqui curtindo a filhota. Daqui uns dias ela tá de volta, ok? Um abraço. É. É curioso que o combinado, dona Jerusa, que, Nico, eu vou tirar férias ou sair de férias, e aí você vem um dia aqui, patinga, na casa da mamãe, ela vai fazer algumas coisinhas pra gente comer lá. A férias tá acabando, o telefone não toca. Hã? É a Gisele brincar. Ô, dona Jerusa! Próxima! Oi, Nico. Boa tarde. Aqui é a Paulinha de Toflatone. Fala, Paulinha. Nico, oi. Hoje eu e meu esposo, Adriano, gostaríamos de parabenizar essa pessoa maravilhosa, que é um anjo em nossas vidas, o Alain, ou Alain, né? Alain, que trabalha no hospital. Desejamos a ele toda a felicidade do mundo e que Deus abençoe ricamente. Nico, seu programa é meu. É o Anjo Alain. Eu tenho um anjo aqui também, viu, Paulinha? Anjo Lamonier. Isso é um anjo na minha vida. E tem um anjo DS também, que fala aqui dentro da minha alma, ó. É. Ah lá, só falar e tem o Anjo Saulo, né? Por favor, ajuste o tempo do jornal, ó, o Saulinha, mas... É, bravo. Ele é bravo. Agora quem tá aí? Escutem aí uma voz. Ah, não é o Saulo. Essa aí é um anjo também, mas é aqueles anjos mais flexíveis, sabe? Não vai dar certo, Nico. Camila Oriol. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tô jóia. Meu nome é Cleonice e moro no Vila Isen, GV. Nico, hum. Gostaria que você mandasse um abraço pros meus filhos Kisela, Luan, Natan, para minha neta Annalise, meu genro Davidson, o famoso Tico. É aquele Davidson do Palmeiras? Não é não. Aquele dele não é Tico. Não, é outro Davidson, Lamonier. E em especial pro meu neto Guilherme. Guilherme... Guilherme... Parabéns pra vocês, sua equipe maravilhosa. E essa equipe maravilhosa que alegra nosso horário do almoço. Você sonota mil... É isso aí, Cleonice. Estamos aqui pra isso. Pra informar e entreter. Boa tarde, Nico. Eu sou a Luzia. Oi, Luzia. Manda um abraço pro marido da minha irmã, que fez 96 anos. Seu cunhado, né? É, manda um abraço pro marido da minha irmã. É o seu cunhado. É conhecido como cunhado também, né? Sou do bairro Santa Helena. O nome da minha irmã é Eliane. E do marido dela é Amantino. Alô, seu Amantino. É um super cruzeirense. É, eu há 96 anos. Quase da idade do cruzeiro mesmo, né? Olha lá. Fala que é cruzeirense. Daqui a pouco tem mais, diretor? Daqui a pouquinho tem mais.